Onde está o extrato do empréstimo? Está no portal do participante. Digite no navegador eletros.participante.com.br barra login. No menu à esquerda, selecione empréstimo. Clique no ícone ao lado do número do contrato. Clique em ver extrato. As informações consolidadas estão na tela. Para gerar o extrato detalhado, clique em baixar extrato detalhado. Pronto! O arquivo está disponível na pasta de downloads do seu computador. Precisou? É só clicar que está no portal.